Mesmo hoje, a gente não entende muito sobre como que os tupis se organizavam. O principal, os tupis eram muito menos avançados do que outros povos das Américas. Os índios norte-americanos tinham sociedades razoavelmente mais organizadas. E se a gente vai para o norte da América do Sul com os incas, ou então para a América Central e para o México, com maias e aztecas, a gente vê sociedades muito mais sofisticadas. Os tupis eram nômades ainda, semi-nômades, vivem na Idade da Pedra, literalmente. Eles tinham utensílios de pedra, eles não tinham domínio de metal, tinham um domínio muito pequeno de agricultura, plantavam principalmente mandioca. E eram sociedades muito guerreiras. Eles tinham vários conflitos entre si. A gente tem, por relatos dos franceses e dos portugueses, muitos dos nomes desses grupos. Tem os tupiniquins, os tupinambás, os temiminós, os tamoios. E a gente tem um pouco de uma noção de como que os europeus da época interpretavam o que essas palavras queriam dizer. A gente tem um pouco a impressão de que estavam se referindo a grupos tupis diferentes. Mas a gente não tem certeza disso. A gente não tem certeza porque essas alianças entre essas várias aldeias tupis eram muito fúlidas. Um grupo estava junto numa época e, de repente, eram inimigos na outra. Então, o que você tem, essencialmente, é uma guerra acontecendo no sudeste do Brasil. De um lado, tem um grupo que nós decidimos chamar de tupinambás, até por conta dos relatos dos europeus, tanto franceses quanto portugueses da época. São os grupos que estão no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, em Cabo Frio, que mais tarde se organizam numa confederação que a gente chama de confederação dos tamoios. Tamoio quer dizer avô, quem era da terra antes. E você tem os tupiniquins que estão no litoral paulista e, principalmente, em Piratininga, que é a aldeia na qual a cidade de São Paulo é fundada. Essa guerra já existia. O que acaba acontecendo é o seguinte. Os tupis do Rio de Angra, de Cabo Frio, fazem uma aliança com os franceses. E os tupis de São Paulo, do interior e do litoral de São Paulo, fazem uma aliança com os portugueses. Provavelmente, os tupis viam nos maires, que é como eles chamavam os franceses, nos perós, que é como eles chamavam os portugueses, eles provavelmente viam, opa, tem uma turma aí com umas armas interessantes que são mais braços. De repente, eles nos ajudam a vencer essa guerra. Mas eles estavam pensando, principalmente, numa guerra entre si, entre povos tupis. Entendeu? Por domínio de território mesmo. Que eram guerras extremamente localizadas e muito violentas e que, invariavelmente, terminavam em grandes banquetes antropofágicos em que você comia a carne dos guerreiros mais valiosos do outro grupo. É claro que os europeus não estavam vendo assim. E a gente, até hoje, conta essa história muito do ponto de vista europeu. Mas percebe uma coisa. Quando os portugueses decidiram expulsar os franceses do Rio de Janeiro, eles demoraram cinco anos para tomar, de fato, essa decisão. Mas quando mandaram uma frota aqui para expulsar os franceses, fizeram isso em menos de uma semana. A guerra para expulsar os tupis do Rio, ou derrotar os tupis do Rio, foi uma guerra que durou quase cinco anos.